O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniram com representantes do setor de carnes e de frigoríficos para falar de doações de proteína animal para o Rio Grande do Sul. A ideia é complementar as cestas básicas que não costumam ter proteína. É uma demonstração de que esse país pode ter uma solução extraordinária na medida em que a gente deixa de lado todo e qualquer problema que não seja prioridade e a gente colocar na nossa prioridade aquilo que interessa ao Brasil, aquilo que interessa ao Rio Grande do Sul nesse instante. O setor de proteína animal tem muito peso na economia brasileira e a estimativa para este ano é de 3,9% de crescimento em comparação com o ano passado. Com isso, a produção de carnes no Brasil deve superar 30 milhões de toneladas. A participação da iniciativa Fulgada, com os hubs logísticos que eles já têm, e aí aonde levar, a gente vai mostrar, ó, nesta cozinha precisa tanto, neste cadastro precisa tanto, e é isso que nós vamos fazer juntos. Governo e iniciativa privada, junto através da sua associação, para que a gente possa, então, ter um programa permanente, até quanto necessário, a doação de proteínas também.